Já está aberta a inscrição da sétima Copa das Empresas aqui na Secretaria de Esporte. Quem não pegou a sua ficha, puder vir buscar. Nós estamos abertos das 7 às 11 da manhã e das 13 às 17 horas. Em relação a questões de premiações e tudo mais, vocês estarão vendo em discussões como que está sendo feita essa questão? A Copa da Empresa, a gente vai ter o Congresso no dia 9, quando pega as fichas de todo mundo. Aí no Congresso será discutida a premiação e o formato de disputa. Em relação ao regulamento, como que ele está sendo formado e como as pessoas podem ter acesso a ele? No dia 9 a gente vai fazer o Congresso, e no Congresso a gente vai discutir o regulamento, a premiação, o jeito e a forma de tabela de disputa dos jogos. E fica o convite a todas as empresas, que o ano passado deu 16 empresas, esse ano a gente quer fazer com um pouco número maior de empresas, e tal convite, tem a ficha de inscrição ali na Secretaria, a inscrição vai ser discutida o valor no Congresso e a premiação do Congresso também.